Eu sei, você achou que não ia ter vídeo hoje, né? Te enganei, vai ter vídeo hoje sim. Nossa, eu fico me perguntando, né mano? Vocês devem olhar o começo do vídeo, devem ficar tipo... Bom, mas hoje, meus caros amigos... Oxi, Free Gems e Free Codes, o que é isso aqui? Você fica farmando? Eita, acho que eu errei no... Não, fui pra lá, gente. Eu sabia! Tá, tchau. Vou voltar pra onde eu tinha que ter voltado. Mas rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Já me segue na rede social que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado. É onde eu vou fazer live, tá? Onde eu vou fazer live. Então, mano, já me segue lá porque vai ter live. Então a gente sabe que lá não é o lugar. Mas, meu amigo, o seguinte. Eu sei que tem aqui em algum lugar que mostra alguns códigos pra gente, tá bom? E eu queria hoje ativar todos esses códigos pra gente poder, né, mano? Desfrutar de coisas que a gente ainda não viveu. Viveu, viveu, viveu. Nossa, tem mó... Tem mó tio Toys aqui na escuridão. E meu passe é cadê? É ali, ó. É ali, ó. Deixa eu ir ali atrás. Ué, mas tá falando que tá tudo locked. Mas, bem, já que não tem ali, a gente vai do nosso jeitão. Então, deixa eu pegar aqui, ó. A gente pode colocar esse. Ó, a gente ganhou alguns drops. Tem aqui o Twitter do... Do Cobulsal, que, né, eu ainda não sigo. E eu vou lá seguir agora. Deixa eu ver aqui, bonitão. Cobuls. Vixe Maria. Com dois L. As. Pronto, agora sim. Agora sim o negócio tá doido. E, bom, tem mais alguns códigos, tá ligado? Eu vou deixar todos aí pra vocês, porque eu tô ligado. Tem muita gente que me pergunta, né, quais são os códigos e tal. E, mano, eu vou colocar só os que me dão gema. Então, tem esse aqui, que é o TY430K. E os outros, eles não dão bônus. Mas, mano, eu vou... Eu, na real, eu tô pensando em usar tudo, velho. Não sei. Tá falando que um é novo. Que foi colocado agora dia 30, né? Que eu vou colocar ele, mano. Eu quero ver o que que rola se eu colocar ele aqui, ó. Esse aqui é o novo. Eu vou deixar todos aí na descrição. Nossa, tem XP, tem drop e tem gold, mano. Tem tudo. E eu já fui pra quanto? Quanto? Tô com 600, mano. Então, ó. Eu vou vir aqui, eu vou de... Eu vou trocar, mano. Vocês falaram pra mim trocar? Ah, character... Ah, nossa, eu queria ir de... De... De Ichigo, mano. Eu não vou gastar com o Ichigo, mano. Eu vou... Eu vou colocar o Goku, velho. Vou de Goku, vou de Goku. Ó, então já vamos aqui criar a minha primeira, né? Minha fasezinha, ó. Bonito sonha. Vamos lá. Create, beleza. Não, já sei. Create. Create. Eu vou criar hardcore, mano. Nossa, tem chance de vir o que lua. Que da hora. É... Aqui. Bora. Será que ele vai entrar? Aí, ó. Hardcore, meu parceiro. O negócio é hardcore, mano. Eu quero ver o que eu vou ganhar com esses drops. E, mano, eu já peguei algumas gemas. Que isso é muito bom pra gente. Isso ajuda pra caramba. E... E, mano, o negócio é doido, velho. O negócio é doido. Tá, deixa eu vir aqui. Já ir ajeitando. Eu não posso morrer. Isso aí, isso aí. Vamos lá, tio Toys. Nossa Senhora. Vou matar esses aqui pra você, hein. Toma. Toma. Ah, acabei de ganhar o... O Deco, mano. Nossa, eu tenho o Kamehameha e não fiz nada. Acho que ele tá matando é tudo. Acho que eu tô me sentindo inútil. Toma. Nossa, nem chegou o ataque. Punhos rápidos. Toma, seus bestas. Vocês não estão com o pai, não. Toma. Meu filho, eu sou brabo demais, mano. Ih, veio o Titã. Toma, meu Kamehameha. Chora que é nóis. Ih, morreu. Morreu com o meu socão, meu parceiro. O pai aqui já tá ficando malado, mano. Não tô sendo carregado, não, ali, ó. Ó, meu dano só subindo. Fih, quem disse que eu fui carregado? Ó, mil de dano, mano. Respeita a minha história. Goku, nossa, o Goku é muito forte, mano. Tá doido. Deixa eu jogar um Spirit Bomb aqui. Já era, mano. Tô dando mil e quinhentos de dano. Tipo assim, é bastante. Cara, eu ultimamente sou muito fraco. Eu tenho que começar a jogar mais. Eu quero fazer com que meus amigos joguem comigo. Eu vou fazer um vídeo chamando eles, ver o que que eles... Nossa, eu já tô level 7, mano. Ah! Ah! É... Eu nem fui carregado, não. Imagina. Pelo menos agora a gente consegue, ó. Eu ganhei... Nossa, eu ganhei 3 cartas. E eu ganhei o do encoraçado, mano. Ih, rapaz! Tome-lhe! Caramba, mano. Esses códigos aqui é bom, hein? Só precisava... Agora eu posso ir uma outra, mano. Porque eu... Ai... É... Eu voltei pra cá. Não era pra ter voltado pra cá, não. Mas agora... Por exemplo, eu posso colocar aqui, tirar esse. Equipe... Equipe... Uai, mas eu não tirei. Uniquipe... Uniquipe... Equipe... Equipe... Se eu der upgrade... Aumenta mais um pouco de vida, mano. 20 de money. Eu não sei se vale a pena, velho. Eu não sei se vale a pena. Mas, mano... Agora, pelo menos eu posso até ir de deco se eu quiser, mano. Eu vou ir de deco dessa vez. Vou equipar o deco. Caramba, mano. Deco usada. Já tô level 7. Eu posso ir um negócio a mais. Ah, agora. Pelo menos eu posso ir mais uma vez, mano. Dessa vez eu vou colocar no mais dificinho ainda. Pera aí. Eu posso vir aqui. Colocar no hard. Tem chance de vir o tato. Coloco no hardcore. E crio. Ui, papai. Agora só falta ver se ele vai entrar. Quero ver se vai fazer diferença. Eu coloquei na dimensão 6. Dificuldade um pouquinho maior. Eu não sei se o que é aumentar a vida deles. Provavelmente é a vida o dano. Não sei o resto. Né? Deixar a vida mais criada. E agora a gente vai aí tentar descobrir aí como é que vão ser as coisas do meu... Ó, dessa vez eu tô de deco. Eles têm mais vida, mano. Toma. Ih, desbloqueou o Naruto. Deixa eu tentar. Ele vai me deixar esses aqui pra me matar, ó. Toma. Toma. Ah, rapaz. Matei sozinho, mano. Chora que é nóis. Nossa, agora o encoraçado tem 3 mil. Ah, ele parece que recupera a vida meio mais rápido que eu. Nossa, agora ele dá 3... Ó, os ataques mudou, véi. Toma. Ah, fugiu do brabo, né, mano? Eita. Ele só vazou porque meu ataque era fortão, mano. E o Tio Toys tá sofrendo, hein? Dessa vez ele sofreu um pouquinho. Lag triste. Pera. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Não, fiquei com 9 de vida, mano. Tadinho, ele tá lagado mesmo, mano. Nossa, ele vai morrer. Meu filho, toma cuidado aí. Tu vai morrer. Toma cuidado. Tu vai morrer. Nossa, 5 de vida. Nossa, não, 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 não. Mano, ele vai morrer, véi. Eu tô sentindo muito que ele vai morrer. Relaxa. Agora, se ele não tiver ataque diferente... Tipo assim, se não tiver nada de ramais, mano... Tipo... Se for esse padrãozinho aqui, mano, tá de boa. E ele morreu. Ele morreu. Por essa eu não esperava. Ele morreu, mano. Lascou. Toma. Ah, relaxa, fi. O pai desenrola. Pelo menos eu desvio tudo bonitamente, mano. Já peguei a manha. Ai, o encoraçado, ele é mais de boa pra gente conseguir derrotar. Toma. Eu só não posso tomar um hitão dele, mano. Eu acho que um hitão dele me mata. As habilidades do Deco até que são legais, mano. Mas eu queria mesmo o Itigo, vale. Ó, já tô level 9. Caramba, mano. Peguei mó levelzão. O problema é o tempo. Que, tipo assim, pô, quanto mais rápido a gente faz, mais item a gente ganha. Aqui, por minha causa, porque, tipo assim, eu não tenho tanto dano. A gente não vai conseguir tantos itens. Mas, mano, eu vou fazer meus amigos viciarem isso aqui, aí o negócio vai ficar doido. Toma, ele. Toma. Nossa, ele joga esses ataques mais longe só pra eu não lascar, né, mano? Toma. Fih, o... O boss final é o mais fácil, mano. Na boa, velho. O colossal é o mais fácil. Toma. Ó, dei 9k de dano, mano. É um dano da hora até, hein? Toma, meu parceiro! Level 10! Chega com o pai... Bom, eu nunca me dei. Na verdade, foi tudo uma cena pra você milhar. Ah, tá. Ó! Ganhei o Itigo. Eu ganhei o Itigo, mano. Caramba, velho. Que da hora, mano. Ah, e o negócio é bom. Ganhei o Itigo e ganhei os personagens mais fortinhos, cara. Nossa, tô com 755 de gemas também. Deixa eu ver aqui. Quest. Complete, complete, não tem nada. Deixa eu ver aqui. Bag. Cadê o que tá equipado? One Equipe. Equipe. Será que vale mais a pena do que os meus outros? É que os meus outros não tão upados. Tipo, se eu upar... É que eu também não tô gastando gold pra nada, né? Eu acho que gold seria mais pra isso, velho. O encoraçado... Eu acho que eu vou upar, mano. Vou upar. É pouquinho, mano. Vou deixar no 25. Que é o mais zica. Não, na real, o encoraçado é esse, né, João? Você tá confundindo até o nome dos gigantes. Mas qualquer coisa a gente pega mais, mano. A gente tem, tipo, como eu posso explicar? Nós temos... Os negocinhos pra poder usar... Ah, tá. Ele é level 1 aqui, mano. Então acho que tinha chance de vir melhor. Acho que eu fiz cagada fazendo isso daqui, né, mano? Cards max level. Tá, esse que tá aqui do ladinho é pra vender? Céu. É isso mesmo. E não tem como a gente, tipo assim, aumentar o level, né? É, eu acredito que não. Pelo menos agora... A gente consegue colocar o nosso ítigo que eu tinha falado pra vocês. E, mano... Eu quero continuar jogando esse jogo. Eu quero aproveitar as coisas que eu tenho ali. É... Tenho que fazer as missões pra conseguir mais coisas. E, mano... A gente vai fazendo isso com calma. A gente vai fazendo isso com tranquilidade. E, velho... Se vocês gostarem e quiserem mais Anime Dimensions, não se esquece de escrever. Deixar aquele like. Se inscreve no canal. Ative o notificação. E é isso, gente. Vamos ver com vocês. Pelo menos um abraço. Até a próxima vez. Tchau. E... Tchau. 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 Tchau.